Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Treino de Fórmula 1 Red Bull confirma favoritismo com Verstappen e Pérez no topo. A primeira sessão de treinos oficiais para o GP da Arábia Saudita, foi uma repetição do que aconteceu no GP do Bahrein. Em Jeddah, Max Verstappen conseguiu a melhor marca, enquanto Sergiu Pérez terminou em segundo, e com as duplas, a dobradinha da Red Bull, fez mais um pódio, o terceiro ficou com o veterano Fernando Alonso, da Aston Martin, seu parceiro terminou os treinos com 0,483, enquanto o espanhol terminou o pódio com uma velocidade de 0,698. Terminou em quarto lugar. Apesar da desvantagem no desenvolvimento dos carros, os dois construtores são os grandes competidores da Red Bull nesta temporada treinando para assumir a liderança, e não sair mais do primeiro lugar. A cada volta, o holandês batia o próprio recordes de Enem, e dificultou a vida de seus adversários. O segundo treino oficial para o GP da Arábia Saudita também acontece nesta sexta-feira. terça-feira. Obrigado.